Estão a ver se é a foto? Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar de 5 coisas que queremos fazer antes de morrer. É assim, são só 5, podiam ser mais. Mas, nós selecionámos 5 para também poder explicar aqui um bocadinho. E se tu gostas de vídeos como este, já sabes, é só deixar o teu like, comentários cá em baixo, subscreveres o canal e seguires-nos nas nossas redes sociais. Nós estamos sempre muito ativos lá, por isso, és muito bem-vindo. Se és novo aqui no canal, bem-vindo. Ainda bem que fazes parte aqui desta nossa família maravilhosa. E vamos lá começar o vídeo. Uma das coisas que nós queremos fazer antes de morrer é abrir um negócio próprio ou criar uma marca nossa. Nós já tivemos várias ideias de coisas completamente diferentes. Mas é uma coisa que nós queremos muito fazer. Ter o nosso próprio emprego. Ainda não transpusemos o papel para a ideia física. Não sei, queres acrescentar em alguma coisa? Sim, porque, ao fim e ao cabo, nós somos de comércio, como muitos de vocês já sabem. E isto aqui acaba tudo por passar aqui nas veias. Exato. E, além disso, somos também pessoas muito criativas. Queremos muito ir além de trabalhar por conta do treino. Como temos tantas ideias a fluir e a todo instante, nós queremos muito fazer das nossas ideias postos, postos de emprego para alguém, também dar a conhecer os nossos talentos, as nossas ideias. Não queremos ficar acumulados à vida que temos, portanto, queremos sempre mais e melhor. E, portanto, basicamente é isto. Nós temos mesmo o sonho de ter um negócio próprio. Esperemos que esteja bem breve. Ou uma marca. Uma coisa ou outra. E isso falta. Então, uma outra coisa que nós queremos fazer antes de morrer, para quem nos conhece sabe, nós queremos muito viajar o mundo, não sabemos se será um sonho de gaveta, como se costuma a dizer, ou não, mas nós temos mesmo muito a vontade de poder agarrar e ir conhecer o máximo de países que nós pudermos antes de morrer, porque o mundo é demasiado grande e eu digo isto muitas vezes ao Sérgio, que nós temos muito pouco tempo de vida para tanto que há no mundo e nós nunca vamos conseguir conhecer o mundo inteiro, a terrinha, da terrinha, da terrinha, nunca, mas queríamos muito viajar no máximo possível, porque há o que nos está aqui dentro, nós temos mesmo esta coisa e quem nos conhece sabe disso. Eu penso que são experiências que fazem a pessoa que tu és e, portanto, quanto mais experiências tens, provavelmente uma melhor pessoa que tu vais ser. Nós queremos muito conhecer culturas, nós somos abertos a conhecer outras coisas. Comidas. Comidas. Comidas, sobre tudo. Não, não vamos comer, não é? Mas explorar e conhecer o mundo é uma das coisas que nós queremos muito fazer, mas lá está, não sabemos se será um sonho de gaveta ou não, mas vamos fazer como é que não seja. E ainda para mais com o canal do Youtube, nós queremos muito, se tivermos essa oportunidade, de partilhar também com vocês coisas que nós vemos e poder proporcionar a vontade de outras pessoas que também tenham esse sonho de ir avante com isso. Ou seja, acabam por inspirar aqui a malta, não é mesmo? Outra coisa que nós queremos fazer antes de morrer é aprender a falar várias línguas. Hoje em dia eu já sei falar uma língua para além do português, que é o francês. A Raquel sabe falar o português e o inglês fluente, dá uns toques no espanhol e percebe, ou seja, entende o francês e dá assim uns toques. Ela diz que não, mas ela dá. E tu também que falas inglês, por isso? Mais ou menos. Pronto, assim uns toques arranha assim no inglês, mas sim, é verdade. Mas nós queremos ao máximo aprender e gastar e usar, até para quem quer viajar no mundo, não é? Tentar integrar-nos na cultura do outro e tentar chegar mais perto das pessoas e da cultura que há no mundo também. Sim, se bem que o inglês é uma língua mundialmente falada, mas existem sempre sítios e regiões em que não se fala, portanto, acho que quanto mais não sabermos, mais não seja para o nosso desenvolvimento pessoal. Exato. E é uma coisa que nós queremos muito. Incluindo aqui um bocadinho dentro desta, digamos que é uma sub-coisa que queremos fazer antes de morrer, nós sempre tivemos aquela vontade de fazer um intercâmbio juntos para aprender uma língua completamente nova. Imaginemos, ele fala fluente francês ou fala fluente inglês, não irmos aprender nem francês nem inglês, irmos, sei lá, mandarim ou coisas juntas. Árabe, qualquer coisa. Sei lá. Árabe, italiano ou qualquer coisa. Não sei se vamos dar essa possibilidade ou não. Mas... Vamos tentar. Exatamente. Eu emociono-me quando vejo... Uma das coisas que nós queremos fazer sem morrer, sem morrer, sem morrer, sem morrer, sem morrer, sem morrer. É passar o Natal em Nova York. É mesmo um sonhozinho cada dentro do coração que nós queremos mesmo experienciar, não é? Sim. Ter a sensação dos filmes, digamos assim. Nós já tivemos a oportunidade de viver o Natal noutras cidades, sem ser na nossa cidade de Natal, mas Nova York é... Um sonho. É o filme. E nós queremos muito perceber se realmente é assim, se não é. Podemos até ter uma grande desilusão, mas pelo menos ter a possibilidade de perceber se há ou não essa desilusão. Ao passarmos o Natal em Nova York, a Raquel faz anos muito, mas muito perto do Natal. Portanto, seria um aniversário e o Natal em Nova York. Portanto, ia ser uma altura muito especial e muito gira se viver. Vamos ver, Malta. Vamos ver. Não digamos este ano para o outro, mas quem sabe, não é mesmo? A quinta e última coisa que nós vamos falar aqui hoje é voar de primeira classe uma vez na vida. Portanto, nós viajámos várias vezes, mas viajámos sempre em equilíbrio. Mas queríamos muito ter as experiências. Experienciar a sensação de viajar em business ou em primeira classe. Perceber como é que é estar bem. Podia ser qualquer companhia aérea. Ser bem que não há umas ou outras não é que a gente... Não é! Bem que não é que estava! Tipo... Sim, mas não é. American Airlines, uma deve ser interessante. A Turkish Airlines. Exatamente. Nunca se sabe, não é? Mas era uma coisa muito, muito, muito que nós queríamos fazer. Provavelmente na nossa primeira viagem internacional nós vamos tentar fazê-lo. Internacional, como quem diz, a primeira viagem para fora da Europa. Exatamente. Nós vamos tentar fazê-lo e quem sabe se não será. E quem sabe se isso acontecer, senão vamos gravar tudo para você. Não é quem sabe. Não é quem sabe. E quem sabe se não será no Natal. Ah! Isso é que era! Hã? Viajar de primeira classe no Natal para Nova Iorque. Ah! Isso é que era! Ah! Adoro! Mas pronto, malta. Essas foram as 5 coisas que nós vamos fazer antes de morrer. Nós temos muitas coisas. Temos mais, mas sim. Ah! Mas queria também para o vídeo não se estender muito e também para não ficar muito longo. Mas se vocês quiserem uma segunda parte, deixem aqui nos comentários. E digam-vos também quais são os vossos sonhos de gaveta? Quais são as coisas que vocês querem realmente fazer antes de morrer? Por que não? Quais são as vossas 5 coisas que querem fazer antes de morrer também? Sim! Deixem aqui embaixo. Nós gostamos de responder e partilhar com vocês as vezes. E também nós temos todos maneiras diferentes de se pensar e ideias diferentes de coisas que nós queremos fazer. Portanto, quem sabe se aquilo que nós queremos não é exatamente o contrário do que tu queres ou coisas completamente diferentes e distintas. E se calhar tu nos podes inspirar a criar uma nova coisa que queremos fazer antes de morrer. Exatamente. Basicamente isto acaba por ser uma lista, uma coisa de bucket list, não é? É. Basicamente é isso. E pronto, malta. Espero muito que tenham gostado e... Até ao próximo vídeo. Bye! Ei! Ativem as notificações, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário que é muito importante e como é óbvio não se esqueçam de subscrever o canal.